Uma coisa eu tenho certeza, independente das escolhas que todos nós venhamos a tomar, seja por algo mais simples ou algo tão importante e complexo quanto essa questão, uma coisa a gente tem que ter certeza. Devemos aproveitar cada instante de vida, cada minuto, cada segundo, ter certeza das nossas escolhas e entendê-las que elas têm um propósito. Aliás, a nossa missão aqui na Terra tem um propósito. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? E aproveitar cada instante com as pessoas que a gente mais ama, se desapegando das coisas que não nos deixam confortáveis ou que nos fazem mal, e ter a certeza de que o melhor está por vir, mesmo que a gente pense que seja aqui. Às vezes não é. É difícil, mas entender já é um passo profundo para a evolução.